É que eu tô com fome, entendeu? E o micro-ondas queimou. Acredita? É, mas tu sabe de quem é a culpa disso, né? O antigo diretor do hospital. Ele prometeu que ia comprar um micro-ondas novo e não comprou. Marisinha, aprende uma coisa. Diretor é que nem relacionamento. O próximo é sempre melhor. Nossa, falou encalhada, né? Comida fria ninguém merece, né? Nossa, injustou. Você veio que eu trouxe uma verdadeira iguaria. Hummm, e deu até água na boca, hein? Que iguaria, Sassá? Macarrão com salsicha. E desde quando macarrão com salsicha é iguaria, Sassá? É igual ao que eu como todos os dias, então é iguaria. Agora, sabe como é que eu gosto de fazer? Eu pego o domingo, cozinho um panelão de comida, aí depois eu boto tudo nos potinhos, boto no freezer pra congelar, pra não estragar, né? Devia botar tua língua no freezer, pra não estragar, que não é estragado. Ô, minha filha, eu tô esperando aqui há mais de uma hora. E eu, meu amigo, que tô 24 horas virado nesse plantão sem fim. No médico ninguém pensa, né? É brincadeira. Senta lá, senta lá, senta lá. Eu também. Faço tudo no domingo, eu adoro fazer cardápios, né? Você tem cardápio? Qual de vocês? Ah, eu tenho, eu faço. Eu faço um panelão de macarrão com salsicha, aí eu ponho na segunda-feira, faço macarrão com salsicha, na terça eu boto um pouquinho de ketchup no macarrão com salsicha, na quarta eu boto só a pimenta do reino no macarrão com salsicha, e na sexta eu pego molho shoyu no macarrão com salsicha e na sexta... Macarrão com salsicha. Não, na sexta eu não como macarrão com salsicha, porque eu sei que de noite a salsicha vai e começou. Olha a marmita, olha a marmita, olha a marmita. Olha aqui, mas posso ter a solução pra vocês, vai na quentinha? Ah, mas aí a gente tem que procurar uma solução pra tua quentinha, né, Lilia? Que tem vindo bem friinha, me desculpa. Mas tem sustanciazinha, né? Mas que sustância que tem, amor? Porque a última vez que tu fez um bobo de camarão, parecia que era bobo de camarão, né? Porque não tinha camarão, amor? Acorda, amor! Mas eu, sabe o que eu gosto de fazer? Aí eu adoro fazer uma comida fresquinha, sabe, Lilia? Ah, quando eu tô em casa eu faço comidinha pra tião, pras crianças, pra calvitecli... Palhaçada! Um dia desse, um domingo, era Páscoa, e esse negócio da Sam me irrita. Era Páscoa, tipo, ah, me chama, vem comer uma peixada aqui em casa. Cheguei lá, era batata com atum, pra fazer a tua obra lá, tá, amor? Mas atum é tenso, gente? Ah, tá. Então, vocês vão querer ou não, minha quentinha? Não! Grosseria? Esse daqui é quem? Doutora Gildo, o novo diretor do hospital. Bem-vindo, doutora Gildo! Bem-vindo, doutora Gildo! Bem-vindo! Surpresa! Deteste surpresa. Não gosto de surpresa, porque eu tenho trauma de surpresa por causa da Nancy. Desculpa, doutora Gildo, mas quem é a Nancy? É a mesma mulher. Um dia eu cheguei em casa, ela estava com outro homem, o porteiro, fazendo uma surpresa. Eu falei, pô, se vai fazer surpresa, me avisa. Porque eu chego mais tarde em casa e não sou obrigada a ver essa cena. Eu entendo. Eu entendo, senhor, sabia? Eu também já fui traída. Olha, isso deixa a gente ir muito pra baixo. Ela me traiu porque eu estava pra baixo, né? Me traiu e ainda virou pra mim. E o que ela falou pra mim é... Ah, você não pode mais usar cueca box. Por que cueca box? Porque seu pinto já não luta mais, ó... A tempo. Gente... Oba! Oba! Olha o que que tem aqui. Olho de sogra, beijinho, cajuzinho... Não, 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 não. Não quero nem fazer olho de sogra, porque eu já me lembro da minha sogra. Aquela mulher tinha que fechar o olho e... Olha, aquela tinha que ficar chão, hein? Porque aquela era a sonsa porque ela vinha com um beijinho pela frente e por trás falava que eu carregava no meio das pernas um cajuzinho. Aí ela pegou pesado mesmo. Mas o que tem aqui? Coxinha. Coxinha é a única coisa de pobre que eu como. Mas tá fria pra cacete. Eu não vou nem comer. Pois é, mas aí é que o senhor tocou num ponto muito importante pra gente. Sabe, doutor Agildo? É que é o seguinte. A gente tá sem micro-ondas no momento. A gente já teve micro-ondas, mas ele quebrou. E aí o antigo diretor aqui do hospital prometeu pra gente que ele ia comprar micro-ondas, mas ele não comprou. Ele pegou o dinheiro e meteu o pé. A gente não sabe com onde que ele foi parar. Tem de merda nenhuma. É difícil de entender quando isso é descansado. Aqui, tu falou que tá trabalhando na noite. Tá trabalhando de quê? De faxina ou não? Não, faxina não. Porque o Celso, ele pega pesado, mas não é faxina. Tá bom? Eu tô trabalhando de dançarina. Dançarina profissional. Glória Gruze. É só o que me falta. Não, o que te falta é carisma, o que te falta é homem, o que te falta é dinheiro, o que te falta ser uma mulher bem-sucedida. Ah, graças a Deus, eu não posso reclamar, entendeu? Eu tô com um homem lá em casa, o Tião, ele me basta. Aliás, me basta não. Ele me sobe lá. Sobre e te passa naquela cueca, né? Porque tá igual a joia dela lá de casa. Só tem ovo. Aí, tá vendo, Sasaki? Você não dá conta de trabalhar dois turnos? Tá aí, abrindo a boca. Ah, 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 ah. Não, só abrindo a boca porque eu tô cansada pra cacete. Agora você tá abrindo a boca pra cuidar da vida dos outros. Ah, ó, me erra. Ela tá certa, Sasaki. Você fica virado na noite, chega aqui e fica todo enrolado. Você que fala todo enrolado e ninguém fala nada? Ai, Clóvis, pelo amor. Que parada. Meu Deus, Clóvis. Ai, meu Deus, Clóvis. Olha como você tá fazendo isso. Que legal, já tá no chão, já caiu. Meu Deus, desculpa. Ai, Clóvis, desculpa. Clóvis, como é que você tá, Clóvis? Ai, quebrei. Ai, Clóvis, desculpa, foi um pequeno deslize. O seu pequeno deslize pode ser o meu maior tropeço. Onde, onde, onde? Onde, onde? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que desculpa, eu não tô rindo. Ai, meu Deus. Ai, meus isquios. Caramba. Ai, 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 esses vacinhos são super difíceis de voltar pro lugar. Ai... Que damos. Eu falo isso porque eu já tirei várias vezes os meus isquios do lugar. Depois não quer que comente. Não, o que a gente quer é que você limpa esse sabão aqui do chão antes que aconteça uma tragédia e alguém caia do novo. Ai, 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 ai! Ai, 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 ai. Ai, que merda! Ela caiu no dor! Ai, gente, meus glúteos! E deve ter doído, né, que tem a bunda magra, né? Querido, saiba que eu já tirei peito e já tirei bunda, tá? Nossa, não deve ter exagerado que eu tô com essa bunda seca. Cala a boca, Sassá! Porra, tu já fez merda! Vamos trabalhar, termina logo aí esse trabalho que eu preciso abrir o atendimento e dispersar essa fila que já tá formando aí na frente. Que engraçado que lá em Caxia, quando eu abro o atendimento, é que faz a fila, sabia? E é pior. Eu vou de sainha, daquele jeito. Nossa, Sassá! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, é do Agido! Meu Deus, é do Agido! Meu Deus, isso é do doutor Agido, Sassá! Isso é algum prêmio de... Meu Deus, tá quebrou tudo! Desmontou o prêmio de medicina dele todo! Meu Deus, não, isso aqui não é de medicina, não. Isso aqui é de Caxia. Você já viu isso muito lá no Camelô de Caxia. Nossa, eu gosto de mim. Não, é sério. Eu tenho certeza. Ele comprou pro... Meu Deus, você como que vai resolver isso? Ele vai ficar louco. Não, calma. Olha aqui, ó. O que é isso? Eu trago uma cola super trend. Ela cola aqui, ó. Põe aqui. Aí eu ponho um ganchinho. Você que vai ficar aqui no consultório, depois é só tirar, tá bom? Essa cola é boa? Uhum, maravilhosa. Eu uso muito pra dentadura. Ah, você tem dentadura? Não, mas tem um coroa que eu pego que ele tem. Aí, na hora, eu falo, tira. Eu já entendi. Agora, Sassá, a virada da noite, do jeito que você tá, você vai acabar quebrando esse hospital inteiro. Eu só não posso deixar que o doutor Ajudo veja isso, senão... Ele te mata. Mas antes que me mate mesmo, sabia? Porque o salário que eu tenho com desconto, é melhor tá morto. Isso é verdade. Vai, Sassá, vai, vai. Chama o próximo, vamos lá. Próximo! Próximo, a bicha tá chamando. Sassá! Sou primo de maridinha. Faço sentar? Não, não, não. Pobre sempre tem... Eu tô com uma coceira, sabe, doutor? Será que é micose? Deve ser, né, que você só tem isso. Se for na mão direita, deve ser dinheiro entrando, na mão esquerda é dinheiro saindo. Mas e no corpo todo, doutor? Quem será? Pobreza, né? É repouso líquido, tá? Próximo! Eu também tenho alergia alérgica a camarão. O que que eu faço? Agradece a Deus, né? Porque camarão tá um quilo 85 reais, pobre, tem que agradecer, né? Você é... Pode, é repouso líquido e comer ovo frito, não é que é proteína. Mas você não acha melhor, assim, a gente fazer uns exames, assim, né, só pra garantir? Garantir o quê? O atestado, né? É esse que você quer, atestado, não é? Doutor, acho que... Olha aqui, eu vou te falar uma coisa, hein. Só um instantinho, Thaís. Pode entrar, eu só vou falar uma coisa pra ele. Chifre é igual doença, hein? Se procurar muito, tu acha. O que que tu quer falar, Eduardo? Dá licença, é que estão fazendo uma zona lá na sala de raio-x. Enquanto essa máquina estiver quebrada, eles não vão sossegar. O que que a gente faz? Eu sou técnico de raio-x pra resolver? Eu, eu sou. Eu sou técnico de manutenção em raio-x. Mentira. É, se vocês quiserem, eu posso lá dar uma olhadinha, né, pra consertar, se rolar um atestado. Eu sou o diretor desse hospital, tu quer que eu te coloque resolvendo? Tu, a cara, tu vê que não entende de porra nenhuma que vocês falam, ah, eu resolvo, eu sou técnico, aí chega, faz um monte de merda, ainda quer cobrar caro. Mas eu só quero um atestado. Então, não, não começou por quê? Eu acho engraçado os pobres, quando eles têm uma maneira de implorar. Vamos lá, eu vou te ajudar. É, vambora. Ai, 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 ai. Ai, Solange, mulher numerada. Tá aqui a senha, ó. Ah, mas vai ter que esperar pela triagem, tá? O quê? Não vou esperar nada, não. Amanheci com uma queimação aqui no estômago, isso não é normal, não. Aí não é normal mesmo, porque queimação não é aqui, queimação no corpo de bombeiro. Se bem que às vezes eu vejo um bombeiro que, nossa, me dá uma queimação. O dia é que eu sair de casa, da minha mãe me diga. Passa ali, hein? Ouça, sap, tá regendo problema. Eu quero a solução. E quero a tesoura também. Olha aqui, eu não vou esperar a triagem nenhuma. Gente, eu saí desse hospital, foi semana passada, o quê que é isso? Ih, então tem que resolver que ela tá na garantia. Se tá na garantia, tranquilo. Na semana mesmo, toquei meu liquidificador, tava na garantia. Relaxa. Não é possível, eu não posso estar sentindo isso. Eu fui operada quinta-feira passada pelo doutor Agildo. Isso não tá bem, isso não tá normal. Ah, não tá normal mesmo? Porque cair na mão do doutor Agildo não é nada normal, amor. E tu é médico pra dar pitaco? Não, eu sou faxineiro, mas eu adoraria dar meu pitaco por médico. Ah, então vai fazer um favor? Chama o médico, pelo amor de Deus, que eu tô passando... Não posso, porque eu sou faxineiro, não sou pombu-correio. Ô, papai. Ai, se bem que eu vou avisar pro doutor Marco Aurélio. Ele é quem resolve, né? Ah, e tu já operou com ele por um acaso? Não, nunca operei com ele, mas meu sonho é dar o ponto dele na minha sutura. O que é sutura? Ai, 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 ai. E aí, a senhora tá fazendo o que aqui de novo, aí? Eu tô com dor, seu grosso. Não, grosso é o meu intestino. Aliás, eu tô até comendo amendoim, sabia? Ah, amendoim é bom pro intestino? Não, pro intestino não, pra levantar o meu amendoim. Olha aqui, se o senhor não me atender agora, eu vou processar o senhor, porque tá doendo muito. Vai me processar? Que eu que vou te processar, que eu vou provar que não tem nada aí dentro. Seu, hein? Ah, palhaçada, mas não vou processar, porque eu não vou perder meu tempo, porque eu não vou ganhar nada mesmo? Não tem dinheiro mesmo? Tá na merda? Aqui na cara a gente vê que tá na merda? Eu vou lá processar? Tá, deixa eu ver como é que você tá. Fala aí, tá doendo aonde? Tá doendo tudo, dói até quando eu expia. Então eu não respiro a merda. Nem eu, hein? Eu falei isso pra ela. Eu falei pra ela, doutor Adido. Isso aí não presta atenção, é teimosa. Meu amigo, tu é maqueiro, tu sabia disso? Ah, tipo a merda, hein? Mas tô ajudando, ué. Tu, ah, tipo a merda, hein? Ai, colabora, velho. Agora vê se pode. O maqueiro, olha, ele quer mandar aqui no hospital. Agora todo mundo quer dar diagnóstico. O que que é? Não tem uma coisa muito estranha na barriga dessa mulher, não, gente. Qual que é? Oi. Doutor, ajuda. Pois não, eu tô ouvindo. Mentira. Meu Deus do céu. Meu Deus, é a minha tesoura. Eita, a minha tesoura. Tá, é a minha tesoura. Meu Deus, uma tesoura é isso mesmo? Aham, não. É a minha tesoura, né? Ouvi direito? Mas como é que é uma tesoura pra parar na barriga da mulher? É uma coisa mais comum. Às vezes vai parar bebê, às vezes vai parar uma tesoura. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa sorte pra quem não faz nada. Aham, tava onde, hein, Sassá? Eu estava dando meus pulos. Ué? Você também tava pagando promessa, passando longuinho, ó. Se ele era santo, eu não sei, mas era bem longuinho. Sassá, sua amiga aqui está precisando de um objeto cortante afiado. Serve viado? Ah, viado. Eu só quero cortar meu frango, pelo amor de Deus. Mas, meu Deus, nessa rodada eu acabei de ver aquela tesoura ali, gente. Por que que não pega essa tesoura? Não, põe aquela tesoura. Você chega fazendo merda. Aí, se não é pra ajudar, não atrapalha, viu? Nossa, bicha, desculpa, doutor, bicha, pelo amor de Deus, gente, eu não sabia. Nossa, nem quando meu irmão e namoraram me deram um pé na bunda, eu me senti tão indesejada. Gente, gente do céu, a paciente está incontrolável, ela não se conforma com a tesoura, de ter carregado a tesoura dentro dela. Gente, gente, gente do céu, vocês não acreditam, a paciente está incontrolável, ela não se conforma com a tesoura, de ter visada na barriga dela. Obrigada, Thaís. Já comou. Obrigado. Tá? Tá. Mas que tesoura, gente? Essa? Meu Deus, bicha. Mas por que você não usa essa tesoura pra você cortar o frango? Ela está quente e mantém a temperatura, amor. Não, agora com isso, viada, eu vou usar essa tesoura toda ensanguentada do meu frango, que está tão cheiroso. Qual o problema? Faz galinha molho pardo. Galinha, que ilusão? Essa sabe, bicha. Meu Deus, como é que é? Não vou limpar a quente, Maria, não? Não, a gente já chamou o diluatizador, tá? Ô, Solange. Tá bem, Tragildo. Tá bem, Tragildo. Eu tô aqui, viu, Sassá? Cadê você? Sassá? Oi, Sol. Oi, eu tô... Cadê você, Sassá? Calma, eu tô entrando, Sol. Tá entrando aonde? Calma, eu tô chegando, ué. Calma. Sassá, pô. Que inferno. Sassá, eu não vou mais ficar te dando carona de maca, não. Maca não é carro alegórico, não. Maca é pra paciente, viu? Ah, pra aturar o doutor Agildo aqui, eu tenho que estar paciente, né? Ô, gente, o diretor do hospital, com dengue, internado no hospital, o que é? Prova do líder e ninguém avisou? Solange, eu já tive dengue sete vezes. Já fui considerado o líder adestrador do Aedes aegypti. Tu sabe por que que é isso, né? Se o pessoal cuidasse do seu quintal como cuida da vida dos outros, tinha acabado a dengue. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O mosquito no Brasil é como sogra. Chega sem avisar e sai se metendo em tudo. Tô de piada hoje. Tô de piada. Ô, Solange, cadê o detetizador, hein? Tá caminho, gente. Tá caminho? Bom, então esse caminho deve ter muitas curvas, né? Porque até agora, nada. Agora, veja se eu não tenho razão. Eu tava pensando um surto de dengue aqui no hospital e o primeiro a pegar é quem? Doutor Agildo. Gente, isso é ou não é Deus Agindo? Aquele homem é ruim. E eu tenho uma coisa pra mim, que quem não tem Deus no coração, sofre, ó. Então 90% do Brasil não tem Deus no coração. Mas o paciente querendo cama, né? Tá dizendo que tá com dengue. Ô, Clóvis, no demais lugar é que não. Tem que mandar matar. Que isso? É mosquito, gente. Cada um desse tamanho enorme, assim, gordo. É porque você nunca viu os pernilongos que tem lá em casa. É cada um tão grande que o que dói não é a picada, não. Dói é o esbarrão que ele dá em você, esses servírios. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou acabar com esse foco de mosquito. Porque se eu depender dessa cambada de dizer merda, ninguém faz nada. Eu vou lá e vou destruir essa porra desse mosquito. Tem que ter a porra do diretor do hospital pra pegar a... Seu bando de... É um bando de merda. É um bando de merda, é isso que são. É isso sim. Sinceramente, eu que tenho que pegar. Agora, eu vou matar esse mosquito. Eu vou matar... Também não tá amassando nada, porque eu não tô vendo isso aqui funcionar. Sinceramente... Eu não tô vendo... Porra, porra, um choque, porra. Deu um choque na minha mão, porra. Sinceramente, depois de dois anos eu voltei a ter ereção agora. Eu vou matar isso aqui, ó. Eu vou pegar esse inseticida e eu vou acabar com isso aqui. Ah, do doutor Agildo, se esse inseticida entra nas vias nasais de um paciente asmático, meu Deus, é um perigo. Uhul, ele tem asma, o menino aqui tem asma, gente. Para, doutor Agildo. Tá vendo? Pode matar o homem, tá satisfeito? Não, enquanto não matar o mosquito, eu não tô satisfeito. Eu quero que ele morra. Eu tô no cabelo. Para, doutor Agildo. Para, doutor Agildo. O que que é? Para, doutor Agildo. Não, não vou parar. A gente me deixa em paz. Me deixa em paz, hein. Doutor Agildo, me deixa em paz. Tá aqui no bordo. Deixa em paz. Tá na mão, tá na mão, tá na mão. Olha. Clóvis, cadê a maca, Clóvis? Nossa. É sempre assim. A diretoria faz merda e quem faz a correria são os operários, né? Quem é que faz merda aqui? Quem é que faz merda aqui, ô... Pôs minha barriga. Quem é que faz merda? Vamos lá, tá? Deixa eu botar aqui. É, já. Eu acho que eu encontrei o foco da dende. De quem que é isso? Olha aqui, menina. A planta lá atrás daquela cama ali, ó, cheio d'água. E de quem que é isso, Marisa? Eu não sei. Pergunta pra tua mãe. Pergunta se ela viu. Mamãe, você viu alguma coisa? O que que é? Com o xixe aqui. Ó, ela não quer falar. Ela não quer falar em homenagem à plantinha. Como assim em homenagem à plantinha? Ela falou que vai fazer a muda. Mamãe, que piada tosca, mamãe. Tu não tá com idade, você tá fazendo brincadeirinha. É, eu não vou poder agora, tá, seu Flávio? Porque eu vou ter que ir lá, porque a gente tá com um surto de dengue, a gente tá com um homem lá com crise asmática e eu ainda tenho marcapasso, né? Quê? Tu usa marcapasso, Célia? Tu nunca me falou? Vem cá. Quem? É mentira. Na verdade, que quando alguém tá na merda, você tem que contar uma merda maior ainda pra pessoa que tá vivendo a merda ter pena da tua merda. Entendeu? Não. Tá bom. Ah, agora que eu peguei, ah, do nada eu peguei ela, tu viu? Foi no contratempo, foi no marcapasso. Peguei ela. De quem que é isso aí? O que você fez? Então é tu, coisinha, que tá proliferando a mata. Que é, gente? Eu só queria trazer a natureza aqui pra dentro. E trouxe, né? Porque tá cheio de mosquito aqui dentro. Trouxe nada. Isso aqui é tudo planta de plástico falsificada. Cala tua boca, falsificada não, tá? Não fala assim da minha, da minha coisinha, do meu bebê, da minha coisinha mais delícia da mamãe. Isso aqui é uma coros graminhos, tá? Uma trepadeira muito famosa.